Fala pessoal, aqui novamente, vou comentar aqui um pouquinho sobre o Loft Stick, né? Hoje teve uma bela partida entre Brentford e Chelsea, ser um dos jogos mais legais do campeonato, como eu falei, né? Potencial pra ser, acabou sendo um jogo bem legal e tal, certamente o jogo mais interessante da rodada e até o Brentford poderia ter empatado e tal, né? Não foi exatamente uma grande partida do Chelsea Não acho que tenha sido uma partida horrorosa do Chelsea não, tá? Acho que o Brentford enfrentou uma dificuldade no primeiro tempo, por exemplo, que ainda não tinha enfrentado nessa Premier League não, tá? O Brentford teve dificuldade no setor do meio campo, em acionar os seus homens de frente, em chegar com mais gente à frente Acho que nisso o Chelsea fez um bom primeiro tempo nesse sentido, né? Mas assim, só pra fazer um parênteses antes de começar de fato a falar sobre o Loft Stick, como vocês estão vendo aí Foi um jogador que não foi o melhor, né? Talvez o Mendy tenha sido o mais importante, o Malan Sá fez uma bela partida Sempre conta muito quando o cara é estreante, né? Um jovem, fez uma boa atuação, né? Mas eu acho que em termos de funcionamento ele foi o mais importante, dos mais interessantes E vem sendo um dos mais interessantes nesses últimos quatro jogos, quando ele jogou, né? O jogo da Copa da Liga, quatro jogos não só da Premier League, né? No jogo da Copa da Liga contra o Aston Villa, que eu não assisti, mas vi highlights E o jogo contra a Juventus também, falaram que ele foi um dos pontos positivos, eu vi highlights também Mas eu vi os últimos dois jogos, né? Até comentei no jogo contra o Southampton no sábado passado E no jogo de hoje eu acho que ele foi o ponto mais interessante do Chelsea, assim, termos de funcionamento E também fazendo já a análise pra trás, né? Do que a gente pôde ver dele com o Tom Aston Villa nesses últimos jogos Agora, voltando pro nosso parênteses, digamos assim O Brentford, de certa forma, condicionou o jogo do Chelsea, né? O Tom Aston Villa entrou com 3 mil campistas, né? Eu cheguei a falar isso na live, que talvez ele pudesse entrar, achava um pouco difícil Porque o Chelsea naturalmente seria o senhor do jogo, né? Então entraria, teoricamente, com a sua formação principal Mas não, mas não, assim O Chelsea entrou com 3 mil campistas De uma faixa de campo onde o Brentford costuma condicionar seus jogos E contra adversários fortes Ou pelo menos em momentos, né? Então, em certo ponto, contra o Liverpool Contra o Arsenal naquele primeiro tempo, incrível Contra o Palace na segunda rodada Contra o S. Rana na rodada passada Em parte do jogo ali, né? Então a gente já viu esse time fazer bom Contra o Wolverhampton, foi muito bem naquela faixa de campo Especialmente no primeiro tempo Depois, o jogo passou a ser um pouco mais normal, né? De recuar e tal, faz parte, né? Contra o Arsenal foi assim também, por exemplo E contra o S. Rana um pouco menos Contra o Liverpool foi diferente também, inclusive, né? Segundo tempo de crescimento Assim como foi contra o Chelsea, né? Mas, enfim Condicionou a escolha do Turrell, né? O Turrell entrou com 3 mil campistas e uma dupla de ataque Então não tinha exatamente um meia E isso ficou bem evidente O Chelsea é algo que eu já falo há bastante tempo, né? Já falava desde diante do título da Champions Ali já pra março eu já falava isso O Chelsea é um time que encontra dificuldades Quando tem uma marcação mais encaixada Dificuldades pra criar Não é exatamente um dos times mais criativos Em termos de repertório e tal, né? Eu falei isso e tal E acho que é algo que tem que melhorar E pra esse jogo, né? Eu esperava que o Mount fosse entrar Até porque, como eu falei, né? É difícil imaginar um time Como do nível do Brentford Apesar de estar fazendo um excelente início Vale, inclusive, um vídeo do Brentford mais pra frente Condicionar um time como o Chelsea Mas acabou sendo isso, né? E o Loftus-Chic Nesse trio de meio-campistas, né? Voltando agora a fazer o paralelo pra falar dele Era o meio-campista mais recuado, digamos assim Era o primeiro homem do meio-campo nesse trio Com o Kanté pelo lado direito O Kanté fez uma belíssima partida, inclusive Foi uma das principais armas ofensivas Acho que o Licoeta foi bem também E o Kovacic pela esquerda E o interessante foi que O Loftus-Chic O principal momento dele na carreira Na carreira dele é bem decepcionante até aqui Dá pra falar assim A média como um todo da carreira do Loftus-Chic é baixa É decepcionante É abaixo do que ele pode Mas ele teve um momento muito, muito bom mesmo Com o Maurício Sarra Ele na segunda metade de 2018-2019 Foi um dos principais jogadores da equipe Também se a gente pega ali no período da Europa League Na reta final de Europa Na reta final não, né? No mata-mata da Europa League Jogando ali como meio-campista pela esquerda Com agilidade, com velocidade Pra carregar vindo de trás e tal Apesar do tamanho E isso tudo aliado à força física Então em certo ponto Ele passou a ser um dos meio-campistas Mais interessantes da Premier League Tá naquela temporada Foi bem subvalorizado, inclusive Tá jogando muito bem mesmo Depois teve uma lesão Num jogo de amistoso E acabou Talvez atrapalhando o desenvolvimento dele O crescimento dele, digamos assim A consolidação dele no time do Chelsea Fez uma temporada bem apagada no Fulham em 2021 Já não tinha ido bem com o Crystal Palace em 17-18 Enfim, então como um todo é um pouco apagado Mas acabou, né? Continuando no Chelsea nessa temporada O Tuchel No semestre No semestre passado, né? Nesse trabalho Nesses seis meses da temporada 2021 Recuperou, né? Ressuscitou vários jogadores, né? O Christian, assim O Rudiger e o Jorginho Foi ressuscitado também Né? Então, é Alguns jogadores passaram a ser O Marcos Alonso Passou, voltou a ser utilizado Até nesse início da temporada também Né? Então, é Tem muito disso E o Loftus Tic parece estar seguindo esse caminho, né? É E jogando de formas diferentes Então, por exemplo Contra Juventus Eu não vi o jogo Mas me falaram que foi um jogo encaixado Mas o ponto positivo foi justamente O Loftus Tic conseguindo Quebrar algumas linhas Com esse drible mais ágil Com esses cortes mais rápidos Né? E encontrar um passe a partir disso No jogo contra o Southampton Que era um time que naturalmente Iria pressionar Né? E o Southampton pressiona muito bem E é um dos times que faz melhor isso Na Premier League Né? Ele foi muito importante Pra escapar dessas pressões Justamente com esses giros Pra cima da marcação Com esses cortes Né? Esses cortes que o marcador Geralmente não espera Naquela faixa de campo E com muita agilidade Pra conduzir A partir disso Conduzir a bola Assim Essas corridas verticais À frente Né? E hoje O papel dele foi completamente diferente Hoje ele é o Loftus Tic Que quer receber a bola dos zagueiros Pra olhar o jogo de cabeça erguida E a partir disso orientar as saídas Né? E ele fez muito bem isso Ele quase sempre direciona Pro lado direito Né? Porque ele vai jogar mais Mais deitado ali Né? Como se fossem diagonal Né? Talvez até pelo posicionamento dele Histórica Da formação dele Né? Sendo mais um cara De lado esquerdo Né? Mas fazendo muito bem isso Um cara muito lúcido Nessas saídas Né? O Chelsea O Loftus Tic Foi muito bem isso Fez muito bem isso E nos momentos em que o Brent Foi subir a pressão No primeiro tempo E fez pouco isso Mas no momento em que o Brent Foi subir a pressão Por exemplo Quando o Unieca Subia mais pra pressionar Ou o próprio Norgard também Ele escapava bem Né? E a partir disso As jogadas do Chelsea Se iniciavam Com mais qualidade E de forma diferente Que a gente está acostumado a ver Que a gente se acostumou a ver Com esse time do Thomas Tuchel Que era muito um time De aproximação Né? No pé do que a gente via Por exemplo Em outros jogadores Né? O Kanté geralmente Quando vai fazer essa transição Ele é um cara que necessita Mais de apoio Ele precisa de uma parede ali Pra ele ter onde escorar E se projetar E correr com a bola à frente Né? No Loftus Tic não Né? Me pareceu ser um jogador seguro Nessa amostra pequena Nessa única amostra Que a gente teve dele jogando Com essa função No time do Tuchel Um cara mais sozinho E com mais segurança Pra fazer essa função sozinho E dessa forma assim Fazendo o jogo Ser bem diferente Porque Kovacic e Kanté Foram os jogadores Mais presentes Em um momento ofensivo Né? Porque o Tuchel Naturalmente precisaria disso Porque não tinha os seus meios Né? Então acabou sendo Talvez um pouco De cobertor curto O Tuchel Teve dificuldade Em criar suas oportunidades Teve mesmo Né? As melhores tramas Digamos assim Foi a partir de Kanté E as filiquetas Explorando bem o corredor Ali do lado direito O setor esquerdo E o Brentford Que naturalmente Era um pouco mais frágil Por conta da presença Do Matias Jensen Que não é dos mais combativos Né? É... O Janot Não sei se não está disponível Né? O Shandong Baptiste Que daria um pouco mais De capacidade física Mas o Thomas Frank Foi corajoso Assim Realmente Queria ter mais qualidade Técnica do setor Até o Jensen Tinha jogado bem Contra o S.R.A. Há duas semanas atrás Mas enfim Talvez tenha sido O que mais funcionou Em termos coletivos Do Chelsea Era muito desse caminho O off the stick Kanté As filiquetas E as tramas Se desenvolvendo por ali Né? Até no segundo tempo Ali o Kaku Passa a jogar um pouquinho Mais solto no início O Thiel passa a entrar Um pouco mais no jogo Tinha feito gol e tal Né? E o Chelsea melhora um pouquinho Mas aí depois Até cheguei a comentar Só no Twitter Né? O Brentford Passa a subir um pouco Mais a pressão A incomodar mais Uma faixa mais alta Do campo Como tinha feito pouco No primeiro tempo Depois da entrada Do Marcus Forrest Isso piorou Porque passou a ter Três homens Incomodando os zagueiros E o Forrest Principalmente Negando muitas vezes O passo Pro off the stick Né? Então passou a ser Um pouco mais difícil E nas poucas vezes Em que o off the stick Consegui receber Com um pouco mais de espaço O Chelsea saia Com um pouco mais De tranquilidade Né? Até o Mount Que entrou pra teoricamente Fazer essa transição No momento em que Abriria um pouco mais de espaço Né? Porque o Thomas Frank Tira um meio campista Né? É A pressão do Chelsea A pressão do Brentford Superou essa capacidade De escapar do Chelsea E o Mount Até passa a ter que jogar Um pouco mais recuado O time passa a ter Ficar com um pouco Essa ida Né? Então é só pra fazer Só pra comentar um pouquinho Mais sobre o decorrer do jogo Digamos assim Mais rapidamente Mas enfim O que eu quero concluir Nesse vídeo aqui O off the stick Jogou em diferentes funções Nesses últimos jogos Em jogos Com cenários Até um pouco parecidos Né? Se a gente pega o jogo Da Juventus De novo Não acompanhei Mas pelo que eu pude ver E nesse jogo de hoje E desempenhando funções Diferentes Então contra a Juventus Ele foi mais um quebrador De linhas ali De marcação Em alguns momentos Contra o Southampton Ele foi o cara Pra superar a pressão Justamente com agilidade Com drible Com giro Né? E hoje ele foi mais Um organizador de trás O cara do primeiro passo A frente da defesa E foi muito bem O jogo do Chelsea Foi muito condicionado por ele Se isso vai se repetir Se ele vai manter O nível de atuação Se o Thomas Tucho Vai passar E insistir nisso Eu não sei O ponto é Foi interessante Foi bom de se ver No primeiro tempo E acho que é algo promissor Né? Caso você tenha gostado Desse e dos outros vídeos E seguir os links Que são Especialmente o primeiro link Que é o link do Twitter Do canal Eu sou muito ativo Por lá Então segue lá E o link dos parceiros Na resenha de futebol Fã da Premier League Zona Mista E Premier League Mais os outros Tá? É isso Espero que tenham gostado Tchau 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 Tchau